Música Doeu também em mim, que lhe feri agora sei Não foi por mal, eu juro, não pensei que foi punhal Mas sei feri agora, quero mais reparar esse mal Você bem podia esquecer aquela dor que eu lhe causei Doeu também em mim, que lhe feri agora sei Não foi por mal, eu juro, não pensei que foi punhal Mas sei feri agora, quero mais reparar esse mal Quero apagar a grande dor que eu lhe causei Como farei, não sei, juro, não sei, não sei Quero encontrar um lenitivo para esse mal que fiz Preciso apagar do seu peito essa imensa cigade Música Ibs Maceió, que vento lhe traz aqui do canto da jatiuca Da ave dos deuses do Egito, para explicar o teu nome Me deixa muito feliz estar aqui hoje em Bauru Conhecendo a cidade e trazendo esse som lagoano Esse som que eu venho fazendo há mais de 40 anos E hoje é uma grande oportunidade que eu estou tendo de mostrar isso Essa oportunidade presente também para conversar um pouquinho Sobre o regionalismo, de um canto muito particular De onde você nasceu, do ambiente natural da sua origem A gente fala de MPB com várias vertentes Como você bem sabe, a gente vai repassar alguns desses recortes aqui Mas não fala desse jeito do alagoano De apropriar a canção brasileira, por favor? Eu acho que eu tenho uma história, de ter ouvido muito música Na minha Porto Calvo querida E a gente, tanto ouvir aquele som Aquele som que vem do Barro do Chão, do Luiz Gonzaga Toda essa turma do forró E a gente vai acrescentando Aí de repente você vem para a cidade Aí já ouve outro tipo de música E aí isso vai acrescentando na nossa trajetória musical Então por isso que eu trago esse som do Nordeste Que diz que é o rito A bossa nova em rito do Nordeste De que forma essa cicatriz do barro Sedimentada na sua história ao longo do tempo No sentido figurado aqui, simbólico Está dentro de você naturalmente? Olha, está porque eu Como eu falei anteriormente Eu via muito esse tipo de coisa, né? De música do meu pai Sempre tinha aqueles forrós que ele fazia lá no interior Naquelas épocas de São João e tal E eu acho que aquilo ficou muito E isso empregnou muito, né? Minha maneira depois A maneira depois de compor as minhas canções, né? Aí essas viagens foram muito importantes Para que firmasse mais esse Barro do Chão, né? A gente também Uma batida diferente Eu ouço muito falar nisso Na batida diferente de violão Que pode ser isso Pode ser das minhas origens, né? Você tocou para a gente Não foi por mal A parceria sua com o Renato Fialho Renato Fialho Eu sou muito mais de... E poetas Eu tenho poetas maravilhosos Que às vezes, né? Não dá para você fazer poesia Você pega uma poesia E você já sente a melodia E dá certo, né? Uma curiosidade Você constrói uma melodia primeiro Tem os dois formatos E depois passa para um poeta Tem conversas de cantos e bares Aí nessa história, certamente Mas às vezes é construído junto E às vezes é construído separadamente A questão do texto E da melodia cantada Não, eu faço muito Eu recebo a poesia, né? Recebo E realmente eu faço junto Com a melodia e letra São sempre encontros, então? É, exato Sempre encontro E eu acho Eu sempre fiz isso Inclusive já pediram para me mandar melodia E eu não fiz isso ainda Coincidentemente a palavra encontros aqui Ela faz parte da sua trajetória, então Sem dúvida Sem dúvida Encontros constantes Apesar de tantos desencontros, né? Mas sempre tem encontros com a poesia, né? Encontros E onde nessas andanças você encontrou O dono do nome artístico A gente chama de apelido no interior É Mas o Silvio Márcio é aqui Silvio Márcio Ele foi um dos primeiros poetas que eu musiquei Ele foi, assim, interessante Porque a gente fez umas coisas bem brasileiras, né? Depois eu perdi até o contato com o Silvio Márcio Mas ele, quando eu cheguei em São Paulo, né? Em 74 O pessoal me conhecia muito como Maceió Maceió, Maceió, Maceió Aí ele deu a ideia de juntar o Ibis, né? Porque o Ibis é uma árvore adorada pelos deuses do Egito Que traz sorte, tem toda aquela coisa E aí o Silvio disse Olha, Ibis, você, Maceió Mõe o Ibis aí pra gente fazer essa... Pra dar sorte, né? Apesar de muitas dificuldades, mas tá indo, né? Que circunstância ele trouxe em 74, se for um pouquinho antes Em São Paulo pra fazer essa ave ganhar o espaço e o tempo? Olha, eu tive uma satisfação muito grande Cheguei em São Paulo E vi a inscrição pro Festival de Inverno Que hoje é em Campo do Jordão Naquela época foi em São Paulo, em 74 E eu fui fazer um teste de violão Que era uma mesa dirigida pelo Turíbo Santos E eu, nessa época, vim de Maceió E já estudava o clássico, né? Mas não tão assim, né? Aprimorado mesmo no repertório erudito Aí eu digo, não, eu vou fazer isso Aí fui Cheguei lá, toquei uns estudos, né? E aí o Turíbo disse Olha, você... Aí passou o tempo, né? Eu vi muitos violonistas Eu digo, nossa, eu preciso estudar muito, né? Porque os caras tocam de ouro Aí, quando eu voltei pra ver o resultado Aí tinha lá meu nome Escrito como ouvinte Amigo, nossa, eu passei um mês nesse festival Conhecendo muitos músicos, muitos violonistas, né? E foi que... Aí começou a dar vontade de me aperfeiçoar mais De estudar mais E aí foi muito importante em 74 pra mim Essa chegada em São Paulo Foi importantíssimo Mas parece Talvez mais simples hoje Falar desse universo Mas você deixar a Terra Natal, Alagoas Essa migração que Dezenas, centenas De bons aventureiros, cancioneiros fizeram Sem dúvida Pra cair no desconhecido do arranha-céu Aqui deve ter sido fácil Isso deixa a gente bem assim Coração meio balançando, né? Porque você sai e deixa a família, tudo E você vem pra São Paulo Nessa loucura, né? Mas essas coisas estão acontecendo E eu já tocava um pouco já, né? Não muito clássico Mas tocava popular Aí eu fui também entrando na noite Também conhecendo mais gente Acho que começa a diminuir Essa saudade, né? Porque aí você tem que tocar o barco, né? Bexiga te deu uma calança Isso, Bexiga Naquela época era muito Muito Ali era um ponte, né? Bexiga Ponte da noite paulistana Isso Virapuera, né? Virapuera também Depois foi mudando, né? Já que não foi por mal Então conte pro C Meu grande parceiro Luiz Carlos Bahia Vou mandar fazer pro C Um laçarote vermelho Que é pra fazer Me lindri E trejeito no espelho Vou mandar fazer pro C De chita um vestido Todo enfeitado de estrelas Olhidas do infinito Vou mandar fazer pro C De pérola brinco real Com todo o segredo d'água Do mais profundo abissal Vou mandar colher pro C No jardim Do meu vizinho no quintal Com tantos cachos de jasmins Pro C Assim gostar de mim Vou mandar fazer pro C Um laçarote vermelho Que é pra fazer Me lindri E trejeito no espelho Vou mandar fazer pro C De chita um vestido Todo enfeitado de estrelas Colhidas do infinito Vou mandar fazer pro C Vou mandar fazer pro C De pérola brinco real Com todo o segredo Com todo o segredo d'água Do mais profundo abissal Vou mandar colher pro C No jardim Do meu vizinho no quintal Com todo o segredo d'água Com todo o segredo d'água traz isso, aprendendo com elomar, aprendendo, ouvindo aqueles cantos, aqueles cantados elomar. Beber nessas boas fotos é fácil, no sentido poético. Poético, exato. E aí surge, surge essa... A gente falou das suas andanças antes de procê. Tem um elo umbilical aqui, coincidente com a nossa geografia, o Zimbotril, a família Godói, é daqui. E onde nós estamos hoje, aqui em Bauru. É, eu já ouvia falar muito, né, lá no clã, que o Almeida sempre falava de Bauru e tal. E agora eu estou aqui na terra, né. O teu encontro com o clã foi depois dessa fase 74, a percorrer a noite paulistana com o Bixiga. Exato, é. Nos anos 80 já. É, através do Noé Lourenço, né, que conhecia o Luiz Chaves, o contrabaixista do Zimbotril. E aí o Noé disse, olha, você gosta do erudito, mas eu acho que você tem que partir para o popular. Eu vou te indicar um cara que pode te dar umas aulas para você e tal. Aí eu fui procurar ele no clã. Imbis, ao bebê dessa fonte, tem uma curiosidade natural aqui. Como criador de melodias, como você é, para fazer esse recorte da poesia dentro de uma linha melódica. Para alguns, o ensino erudito, a necessidade natural de aprender música, escraviza a matemática musical. Você não deixar os ares da ave voar sozinha. O que você pensa a respeito dessa tentativa de conciliação? Acho que eu vou de encontro um pouco com isso, né? Porque eu acho que ele dá uma disciplina, né, o bicho clássico, ele dá uma disciplina para você conhecer mais o instrumento. Porque esse instrumento é muito rico, né? E eu acho que esse estudo que eu fiz de peças de violonística, né, era o clássico, ajudou muito na minha trajetória de composição, né? Eu acho que isso foi muito importante. Eu só não continuei muito com essa parte de solista, né, de violão, assim, porque eu tive uma situação meio complicada na mão direita. Isso me impossibilitou de fazer esse trabalho de solos, né? Eu fiz duas cirurgias na mão direita, né? Isso atrapalhou. Mas aí eu entrei para outro caminho, né? Fui fazendo mais harmonia. Os atalhos, né? Os atalhos, exato. Aí, graças a Deus, eu acho que deu um resultado, né? O pessoal sempre faz assim os comentários, né? Olha, se você tem um toque de violão diferente... Eu acho que adaptar isso, né, bicho? Adaptar essa mudança que houve e aí deu certo, eu acho, acredito. E no detalhe, para quem possa eventualmente não ter percebido aqui na nossa visita sua aqui no Musicais, com sete cordas aí. Ah, sim. É um grave em cima aí adicional. Inclusive eu estou fazendo, é, eu estou fazendo assim uma estreia, né? Estreia, porque eu toco seis cordas, bastante, sempre, de repente, essa sétima, ela dá uma diferença, assim, e o braço, né, que é outro... Claro, claro. Mas aí eu tenho estudado bastante, né? Que tal o encontro lá atrás, para não deixar de citar, vamos citar alguns autores aqui, enfim. A gente falou de encontros antes, falando do Silvio e o Márcio, o Luiz Chaves. Isso. É, tem um... Tem muita, né, muita gente, né, bicho, assim, que... André Gerais Satti, né, do... Nica Assunção, que já foi, né, na época... Inclusive na época do Clã, essa turma toda, né? Leia Fleire, sou autista. E, nossa, tem tanta gente. Ulisses Rocha, violonista. Conrado Paulino. E aí, quando você senta lá na calma do vento de Porto Calvo, e aborrece ou não essa questão do mercado fonológico, que apesar das plataformas digitais terem aberto horizontes, de ter, como você bem sabe, inúmeros artistas produzindo coisa boa, com dificuldade de voar. Não, eu acho que houve uma abertura legal, né, você tem que se... Cada vez você tem que se produzir melhor, né, pra que você se estenda mais. Eu acho que eu me sinto até melhor, assim, mesmo que meu trabalho não tenha atingido, assim, um nível alto, mas eu acho que foi muito importante esse surgimento dessas plataformas, né. Eu acho que foi muito importante. E aí eu não me deixo muito triste, não, porque de vez em quando eu recebo uns contatos da Alemanha, que eu nem sei falar direito, Alemanha... Essa é a grande vantagem da plataforma. É, de repente, outro dia eu vi um samba meu tocar numa rádio, né, numa plataforma lá, o Samba Novo do Brasil. Mas seria impensável lá, no Bexiga. Não, exato, é. Não, impensável. Só no universo restrito. Sem dúvida, sem dúvida. Então você tem, né, você já não toma, você não tem na mão mais o seu trabalho, de repente ele tá no mundo inteiro e você não sabe, você precisa organizar isso. Pra quem gosta do regionalismo brasileiro, muitos felizmente apreciam e conhecem, por exemplo, a trajetória do Som Brasil, o Senhor Brasil, com o que o seja, através desse papel de contação musical na nossa história de Rolando Boldrin, certamente já ouviu em algum canto Um Amor Passarinheiro. Isso, sem dúvida. Essa é uma parceria importante que eu fiz com o meu parceiro Jorge Curuca, lá no Rio de Janeiro. Ele é muito sambista, né, de repente eu meti um forró nele lá, que é legal, que chama-se Amor Passarinheiro. Então soltei meu sanhaço no espaço no dia em que ela se foi. Deu dó, deu dó, deu dó, vem sair, o Curió para a Campe, adeus dia sangue, adeus trinca ferro, bom dia, seu Chico Boi, adeus. Só o canário permaneceu no viveiro, quem sabe por amizade ao seu velho caceireiro, ou seria outra verdade? Quem tem grades como um peço, aprendeu a liberdade pelo lado do avesso. O céu engala, se vestiu de alvorada, pra brindar a passarada, entrinado de alegria. Triste a sina de um Amor Passarinheiro, convidou o cativeiro para a festa da alcorria. Eu vi por trás da cortina do meu pranto, como se fosse o encanto, o infinito envolver. Tudo o meu sonoro, o passaredo, o corrupião de dedo, o derradeiro a se perder. Havia um certo tom de ironia, na contente cantoria, gojeando o meu sofrer. Sofrer, sofrer, sofri demais, sofrer, sofri, perdi a paz. Meu peito é culeiro da dor, mas armei o coração com a sabão do novo amor. Meu peito é culeiro da dor, mas armei o coração com a sabão do novo amor. Só o canário permaneceu no viveiro, quem sabe por amizade. Ao seu velho carceireiro, ou seria outra verdade? Quem tem grades como o Bessu, aprendeu a liberdade pelo lado do avesso. O céu em gala se vestiu de alvorada, pra brindar a passarada. Entrinado de alegria, brindando o amor passareiro, convidou o cativeiro para a festa da alforria. Eu vi por trás da cortina do meu pranto, como se fosse o encanto, o infinito envolver. Sofrer, todo o meu sonoro passareiro, com corrupião de dedo, derradeiro a se perder. Havia um certo tom de ironia na contente cantoria, gojeando o meu. Sofrer, 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 sofri demais. Sofrer, sofrer, perdi a paz. Meu peito é culeiro da dor, mas armei o coração com a sabão do novo amor. Meu peito é culeiro da dor, mas armei o coração com a sabão do novo amor. A vantagem de misturar esse sotaque nordestino no samba, na passagem pelo Rio de Janeiro. Que legal, né? Essa música é uma música que foi passada para mim, que seria um samba... Um samba heredo, não, amigo. Era um samba, né? Um samba canção? Mas não, um samba mais... E aí, quando eu ouvi, eu digo, não, um passarinho, né, amigo? Essas coisas, eu digo, não pode ser. O samba foi apresentado, de certa forma, por Zequete... Isso, Zequete, provavelmente. Nossa, o Zequete foi muito importante, né? Conheci o Wilson Moreira, que faleceu recentemente. Nossa, muita gente do Rio de Janeiro, né? Dorina, né, Dorina. E o Zé, a gente tinha um encontro, o Monarco, né? A gente tinha um encontro lá na Casa da Mãe Joana, lá em São Cristóvão. Toda sexta-feira a gente descia de ônibus para Lapa, né? E eu com o Zé, junto com o Zé, né? E foi um momento, né? Muito Beto Cavalho, né? Eu fiquei muito contente porque teve uma época no Rival, no Teatro Rival, que eu estava junto com o Zé. E ele subiu, a Beto chamou ele, né? Aí, quando ele chegou, ele parou o show e disse eu tenho um grande compositor alagoano que está aqui presente. O Zé tinha essas tiradas, né? Aí, eu estava na mesa, lotado o Rival, aí. Ibs Maceió está aqui comigo. Aí, eu fiquei muito... O Zé foi muito importante nesse momento, todo esse momento vivido no Rio de Janeiro. Isso foi depois da fase de São Paulo, foi nos anos 90. Isso, já nos anos 90, mais ou menos. A noite do Bixiga, eu sei que são fases e tempos bastante distintos, mas a noite do Bixiga, que dos anos 70 do clã, dos 80 mais paulistano, nos 90 no Rio de Janeiro, é muito diferente? Eu acho que sim, sim. O paulista não gosta muito de falar das diferenças do carioca, mas enfim. É, eu vivi mais no samba no Rio, assim, né? Apesar de... Aqui, em São Paulo, eu fui muito, meio, assim, diferenciado, né? Aí, eu viajei pelo bolero, pela música instrumental também, né? Bolero, samba canção, essas coisas. E no Rio, eu ouvia muito samba, né? Muito... Tinha muito aquelas rodas de samba, né? Já tinha surica, aquelas feijoadas. Até que o construtor de melodias, Passarieiro, foi apresentado ao Circo. Ah, certo, exato, ao Circo. Que, inclusive, essas duas músicas eu fiz no Bodrim, né? Eu participei do programa do Bodrim e ele, eu escolhi, ele escolheu o Amor Passarieiro e eu fiz o Circo, que era de um parceiro, que já dois trabalhos que eu participo com ele. E eu fiz esse pequeno ensaio de um poeta em construção, que é o Rogério Noé da Cruz, que essa música está nesse CD e agora é o Tablado de Louto, né? Então, o Circo foi a música, a primeira música que eu fiz com esse novo parceiro. Meu mundo é feito um circo Que sobrevive sem plateia Armado por longos mastros De canetas azuis Que sustentam brancas lonas De papel pautado Nada de mágico Nada de engraçado Feitos palhaços Nada de luz Multiforme, cores mil Nada Meu mundo é feito um circo Que sobrevive sem plateia Armado por longos mastros De canetas azuis Que sustentam brancas lonas De papel pautado Nada de mágico Nada de engraçado Feitos palhaços Nada de luz Multiforme, cores mil Nada É só um circo Ao centro palhaços E a corda-bamba Sempre a sacudir Pinto minha face De cinza chumbo E contracendo mudo Sem música ao fundo Riscando tudo Com palavras soltas Feras que tomam Feras que tomam Quando tomam Um bocado Um bocado De tristeza E faço da solidão A destreza Para retê-las comigo Nada de mágico Nada de engraçado Feitos palhaços Nada de luz Multiforme, cores mil Nada É só um circo É só um circo É só um circo E você nos traz de presente Aqui a Lagoas Dez vozes femininas Que cantam As suas melodias E os versos dos parceiros Isso, eu fiquei muito feliz Com esse trabalho Porque inclusive São 21 músicas E nós a princípio Já foi gravado 10 E posteriormente Deve estar sendo gravado Mais 10 músicas Isso é um projeto De Alagoas De Maceió Foi no dia 8 de março Uma homenagem Ao dia da Internação da Mulher E uma produtora Que é o Edson da Miranda E o maestro Baigon Que eu conheci No Rio de Janeiro Que está morando em Maceió Félix Baigon Produziu Essas músicas Fez esse repertório E fizemos dois shows Lá em Maceió Com essas cantoras Maravilhosas Ibs Maceió Da ave Da deusa Do Egito A gente agradece muito A tua visita Aqui conosco Agradecer Também Cancioneiro Mário Lúcio Que nos Nos presenteou Com a sua Visita aqui conosco Do Moleque Do seu Último disco E pedir para você Cantar Lagoas Para a gente Aqui No Musicais Na Rede Pública Televisão Te agradecendo Pela visita Eu agradeço A você Agradeço A você Nelson Eu já Eu já Tenho ouvido Falar muito De você E do seu Trabalho Maravilhoso E meu Grande irmão Porque É amigo Irmão Mário Lúcio Senão Não seria Possível Estar aqui E hoje Que eu Fico muito Feliz Com todas Essas dificuldades Que a gente Encontra A gente Citou Nisso aqui Mas a gente Encontra Amigos Maravilhosos Ele é um Artista Também Maravilhoso Tem dois CDs De alto Nível E Proporcionou Essa oportunidade De estar aqui Com você Hoje Eu fico Agradecendo A todos Vocês E vamos De aquela Goa Obrigado Sorte A brisa De Jatiuca Brilha o sol forte Insistente Num azul envolvente Dos santos de Alagoa De São Miguel Vem a barra Na barra Tem o Niguim Turistas Eu sou daqui Da terra Onde há lagoas Nas praias Do norte E do sul Brilha o sol forte Insistente Num azul Envolvente Dos santos de Alagoa De São Miguel Vem a barra Na barra Tem o Niguim Turistas Eu sou daqui Da terra Onde há lagoas Nas praias Do norte Do sul Mãe Mangua Abimunda O repouso Dourado Do sol O vento Sofre os coqueiros Num bailado Sem igual Paripo Paripo Poeira Pontal Penê De Marechal Ricas Lembranças Daqui Paripo Paripo Poeira Pontal Penê De Marechal Ricas Lembranças Daqui Brilha O sol Forte Insistente No azul Envolvente Dos céus De Alagoas De São Miguel Sem a barra Na barra Tem o Niguim Turistas Eu sou daqui Da terra Onde há lagoas Nas praias Do norte Do sul Mãe Mangua Abimunda O repouso Dourado Do sol O vento Só Pros coqueiros Num bailado Sem igual Paripo Poeira Pontal Penê De Marechal Ricas Lembranças Daqui Paripo Poeira Pontal Penê De Marechal Ricas Lembranças Daqui Do sol Do sol Do sol Do sol Do sol Do sol Do sol